Música Boa noite. Boa noite. O terror no interior de São Paulo. Criminosos invadem bancos, usam explosivos e fazem reféns em Araçatuba. Dois moradores e um assaltante morrem na ação. E a polícia orienta os moradores a não saírem de casa por causa das bombas espalhadas pela cidade. A Procuradoria Geral da República denuncia o presidente do PTB, Roberto Jefferson, por incitação ao crime, ameaças às instituições e homofobia. Representantes do agronegócio publicam nota em defesa da democracia. O documento cita que há mais de três décadas o Brasil tem alternância de poder e eleições legítimas e frequentes. A divulgação acontece depois de a Fiesp adiar a publicação de um manifesto em defesa da harmonia e entendimento entre os três poderes da República. Os Estados Unidos concluem a retirada de militares do Afeganistão depois de 20 anos de guerra. O furacão Aida deixa um milhão de americanos sem luz. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Sul América apresenta Saúde Integral, uma nova geração. Geração não tem a ver com idade, tem a ver com identidade. Com você e o jeito que você cuida. Do corpo, da mente, das finanças, tudo junto e conectado. Saúde física, emocional e, acredite, financeira. Acesse sulamerica.com.br e faça o teste Sul América Saúde Integral. É pra quem é cliente e quem não é. É pra todo mundo. Bandidos aterrorizaram Arassatuba no interior paulista na madrugada de hoje. Eles fizeram reféns e espalharam bombas pela cidade para roubar bancos. Passava da meia-noite quando assaltantes armados tomaram a área central de Arassatuba. Tiros eram ouvidos de várias partes da cidade.